Em cima da cama no quarto gelado com a porta fechada ela pede que empurra 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 emp Lá no website, que porra é da buceta que ia gostar Lá no website, que porra é da buceta, que ira gostar Lá no site, que porra é da buceta, que ira gostar Lá no site, que porra é da buceta, que ira gostar Pura é da buceta fica porra é da buceta Pura é da buceta, fica porra é da buceta, com a buceta Aí налura é da buceta Pura é da buceta ela goceta, coxa de buceta Pras amiga ela é somitinha da uma de incubada Só com duas escombit ela já quer jogar na cara Ebolando, ele é fogueta, sentando é fenomenal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Não vou ter teu batalhão com a minha piroca de metal Não vou ter teu batalhão com a minha piroca de metal Não vou ter teu batalhão com a minha piroca de metal É, Pitico, tu tá bravo, enfim Em cima da cama no quarto gelado com a porta fechada Ela pede que empurra, 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 empurra Empurra, empurra, empurra da filha da puta Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra da filha da puta É a buceta que ia gostar É no cuzinho que ela pede que empurra É a buceta que ia gostar É no cuzinho que ela pede que empurra, empurra, empurra Empurra, 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 empurra Burra e burra, burra e burra, burra e burra filha da puta Pras amigas ela é soltinha, dá uma de incubada Só com duas escopites ela já quer jogar na cara E bolando ela é fogueta, sentando é fenomenal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal E aí, você sabe quem é? É o clã puta e é o busco, tá?